Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como mandar a gripe embora mais rápido. Vou te passar algumas informações que você pode colocar em prática aí. Quando você começa a ficar com aquela cabeça mais pesada, aquela dor de cabeça chata, aquele cansaço, aquela dor no corpo, o nariz começa a escorrer, a garganta começa a arranhar... Nessa hora, existem coisas que você pode fazer que podem diminuir a duração da sua gripe e fazer com que você resolva isso mais fácil e volte rápido à sua rotina. Vou te falar também de coisas que você pode mudar no seu dia a dia, para evitar ficar resfriado e gripado, você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, o urbano-nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre essa questão de gripe, resfriado, como tentar melhorar os sintomas e fazer com que eles durem menos tempo, para a gente voltar à rotina do dia a dia, não é? Se você gosta desses vídeos onde eu falo mais sobre bem-estar, sobre imunidade e a relação com a nutrição, já deixa a sua curtida, que eu vou perceber que você gostou através de ver o número de curtidas e aí venho e faço mais conteúdo, assim, para você. Me conta se tem alguma coisa que você normalmente faça aí, se tem na sua rotina, quando você sente que está começando a ficar gripado, não é? Às vezes começa a escorrer, a garganta começa a arranhar, aquele cansaço que você não sabe de onde, assim, não condiz assim com a atividade física que você fez, aquela dorzinha no corpo... O que você faz nessa hora? Já tem alguma receitinha caseira que você tem da sua família? Se tiver, coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Primeira coisa que você tem que fazer no seu dia a dia, se você acha que está ficando resfriado, é aumentar a ingestão de líquidos. Claro que normalmente a gente fala para aumentar a ingestão de água, mas pode ser, na verdade, qualquer tipo de líquido, nesse caso especificamente. É muito importante a gente se manter bem hidratado, se a gente acha que está resfriado, no comecinho de um resfriado, porque durante essa infecção, normalmente, as necessidades de água aumentam. Aumentam pela infecção, não é? De uma maneira geral. Aumentam porque, às vezes, você fica com febre e acaba suando mais. Aumentam porque você fica mais cansado, mais inapetente, então você levanta menos para beber água, você se mexe menos, não é? Para fazer suas atividades no dia a dia, então acaba bebendo menos líquido. Eu falei isso especificamente, não é? Que pode ser qualquer líquido, mas claro que, preferencialmente, o ideal é que seja a água mesmo, porque ela vai, de fato, contribuir muito para a sua hidratação. Eu sei que, para algumas pessoas, é difícil se hidratar, não tem muito esse hábito, assim. Então, eu vou deixar aqui embaixo algumas receitas de águas flavorizadas, que são 100% naturais, sem calorias e que, inclusive, tem alguns compostos benéficos que podem melhorar mais a sua humildade, a sua saúde e fazer com que você ingira mais água e mais líquidos nesse momento. Outra coisa super importante, se você está começando a ficar resfriado ou gripado, é você focar no seu descanso. Isso não quer dizer que você precise faltar ao trabalho por causa de um começo de resfriado ou de gripe. Mas, no momento em que você estiver em casa, foque em descansar. Fique deitado o máximo possível, descanse o máximo possível e dorme o mais cedo que você conseguir nesses dias. Isso porque é importantíssimo a gente dormir e descansar o corpo para o sistema imunológico funcionar melhor, principalmente se a gente já tem uma infecção viral, não é? Como é o caso da gripe e do resfriado. Então, quanto mais você descansar, melhor vai ser para você. Além disso, é importante também você evitar fazer atividades físicas pesadas e extenuantes. Então, não é um dia em que você deve ir para a academia, em que você deve fazer uma corrida, em que você deve nadar muitas horas, fazer uma atividade física direcionada. Isso não quer dizer, por exemplo, que você não pode dar uma caminhadinha de 20 minutos se você se sentir bem. Eu tenho até um vídeo aqui falando mais sobre exercício físico durante o resfriado. Qual é o limite, não é? Como é que a gente consegue perceber isso melhor? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vamos falar agora mais especificamente, então, sobre alguns alimentos e nutrientes que você deve incorporar mais no seu dia a dia durante esses momentos, não é? De começo de gripe ou de resfriado. Quando a gente pensa em resfriado, a primeira coisa que a gente pensa, não é? Que a nossa avó falava vitamina C em cama e tem um sentido com relação a isso, não As avós eram muito sábias. A cama, não é? O que a gente fala de descansar o máximo possível, sempre que você puder. E a vitamina C está muito relacionada à melhora da nossa imunidade como um todo. A gente já sabe disso, que ela tem um papel muito forte, muito importante com a imunidade. E estudos já comprovaram que o consumo regular de vitamina C, mesmo fora dos períodos de resfriado, fazem com que você tenha um resfriado mais curto, de mais curta duração, e que você tenha menos complicações. Ou seja, que você fique com febre, necessariamente, que você fique com a cabeça muito pesada, muito prostrada... Então, ela diminui os sintomas, diminui a gravidade desse resfriado, dessa gripe, e diminui a duração dela também. A vitamina C é uma vitamina que a gente encontra muito facilmente no dia a dia, nas frutas, nos legumes, nas verduras frescas, nas hortaliças, de uma maneira geral. E também é sempre importante caprichar no dia a dia. Se você não tiver hábito de consumir, não é? O que é ruim? Seria bom você melhorar para a sua alimentação como um todo, não só para a gripe. Mas se você, por algum motivo, não estiver conseguindo consumir tanto quanto você deveria, você pode pensar em uma suplementação. Outro alimento que você pode incorporar nesses dias, com mais expressão, não é, na sua alimentação, é o alho. O alho tem muitos compostos naturalmente interessantes para a imunidade, compostos sulforosos, contendentes naturalmente... Antibióticos naturais, alguns ingredientes naturalmente presentes nele que agem até mesmo como antivirais. Claro que a gente não vai comparar com a necessidade de um uso de um remédio, não é isso, mas ele tem um papel muito interessante de fortalecimento do sistema imunológico e combate mesmo alguns micro-organismos, realmente. Então, se você conseguir acrescentar mais alho no dia a dia, é uma ótima opção. Eu lembro que antigamente tinha-se muito hábito de fazer um chá de alho quando a pessoa estava respirada, eu mesma também, muito chá de alho quando era criança, minha avó dava muito para a gente isso, botava um pouco de mel também no chá de alho, eu vou falar do mel depois. Pode ser uma opção, você também pode fazer a água diária, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o chá e sobre a água, como fazer os dois, vou deixar aqui embaixo, não é, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Mas também, se você não quiser tomar ele assim, você pode basicamente acrescentar mais alho à sua alimentação. Enfim, né, garantir que você vai ter um maior aporte dessa alicina através da sua própria alimentação. Nesse caso, lembra sempre de amassar o alho 15 minutinhos antes do preparo para liberar mais alicina. Outro alimento que é da mesma família alho, do alho, né, essa família alho com um M assim no final, é a cebola e ela também compartilha de alguns ingredientes que o alho naturalmente tem, principalmente esses compostos sulvorosos. E a cebola também tem uma capacidade muito interessante de ajudar a fluidificar mais o muco e as secreções. Então, principalmente, se você está com aquele resfriado, né, com o nariz mais entupido, muito catarro, muito muco, muita secreção, a cebola pode te ajudar. E da mesma forma, você pode fazer um suco de cebola, pode fazer um xarope com cebola, então tem um xarope aqui para o muco, vou deixar aqui embaixo na descrição, que vai cebola, vai alho, ele é ótimo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Ou você pode acrescentar mais cebola no seu dia a dia. Porque você tanto pode usar cebola em uma salada, quanto você pode usar mais cebola mesmo no arroz, se você gosta, no frango, enfim, refogadinha, num omelete, acrescentar mais cebola vai te ajudar, com certeza, a fazer com que o resfriado vá embora mais rápido. Outro alimento que você pode pensar em acrescentar nesses dias de começo de resfriado, se você já não acrescenta no seu dia a dia, é a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, não sei como é que você chama, né, mas tradicionalmente é a nossa castanha do Pará, que a gente já está acostumado. A castanha do Pará, ela é muito rica em selênio e, normalmente, com uma, duas unidades dela, a gente já consegue atingir as necessidades diárias de selênio, que é um antioxidante extremamente potente, que inclusive regenera a nossa glutationa peroxidase, que é um dos antioxidantes mais poderosos que a gente tem no nosso corpo. E essa capacidade de oxidante tão grande vai fazer com que você tenha uma melhor ativação dos glóbulos brancos, o que ajuda no combate ao vírus. Então, se você conseguir acrescentar uma castanha do Pará por dia, ou duas, né, dependendo da sua necessidade, pode ser uma boa para você nesse momento de resfriado. Outro alimento que você pode colocar nessas, nesses dias especificamente de resfriado, de gripe, é o mel. A gente sabe que o mel tem uma capacidade antiviral e antibacteriana muito interessante também. E ele também contém vitaminas, minerais, né, é um alimento bem interessante do ponto de vista nutricional. E ele também ajuda a dar um conforto para a garganta e evitar a tosse. Inclusive, alguns estúdios verificaram que as crianças resfriadas, que ficam tossindo muito durante a noite, se beneficiam do consumo de uma colherinha de mel antes de dormir, melhora a tosse delas durante a noite. Então, se o seu filho tem mais de um ano, né, porque para bebezinho a gente não oferece o mel antes de um ano, por causa do risco de botulismo, mas se o seu filho já tem mais de um aninho, já está acostumado a consumir mel e gosta, né, acho que todas as crianças gostam, e está resfriado, você pode oferecer. Mas não só para criança não, para adulto também dá um resultado super bom. Inclusive, eu tinha te falado que eu tenho uma receita de xarope para o muco, né, mas eu também tenho outro xarope para imunidade. E tem outras receitas para diminuir o muco, diminuir aquela secreção que às vezes acontece com o resfriado de chá. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro alimento que você pode acrescentar mais nesses dias é o gengibre. O gengibre, a gente já sabe que ele é um potente anti-inflamatório natural, ele ajuda muito a melhorar a resolução dos resfriados, ele é excelente para o sistema imunológico, de uma maneira mais ampla, além de melhorar essa sensação de descongestionamento das vias nasais, né, um chazinho de gengibre quentinho ou morno, só de você cheirar o gengibre, né, aquele cheiro aromático dele, parece que ajuda a dar uma limpada nas vias aéreas. Então, pode ser uma opção interessante para você também melhorar o seu conforto. O gengibre fresco especificamente também é um antibacteriano natural, né, com semelhança, assim, com o alho. Então, se você fizer um chá de alho e quiser colocar um pedaço de gengibre ali, vai funcionar super bem. Até dar um anulado um pouco no sabor do alho, fica interessante, acho que fica mais agradável de tomar. E você também pode acrescentar o gengibre no suco verde, por exemplo, nas próprias refeições, né, tem refeições que você faz um franguinho com gengibre, vai bem também. Mas, uma vez, não precisa necessariamente ser o chá dele ou só um suco, você pode acrescentar a refeição também, tradicionalmente. Vamos falar agora, então, de coisas que você deve evitar consumir nesse começo de resfriado e de gripe, para ajudar o seu corpo a combater o vírus, não é? A primeira coisa que você deve evitar consumir ao máximo e não consumir totalmente, se você puder, é a bebida alcoólica. Ela é muito ruim para o seu corpo por várias questões. Primeiro, porque o álcool desidrata. Segundo, porque o álcool aumenta a inflamação do nosso corpo. Terceiro, porque o álcool vai piorar o seu sono, vai fazer com que durante... Às vezes, você fica até mais relaxado para dormir, mas ele piora a qualidade do sono. Você acorda mais vezes durante a noite e não consegue ter aquela recuperação que a gente falou. Então, se está resfriado, álcool não é indicado. Outra coisa para você prestar atenção, se você é uma pessoa mais alérgica e tem mais sensibilidade, é evitar o consumo exagerado de leite, ou até mesmo evitar o consumo de leite derivados nesse momento. Para algumas pessoas, tem uma sensibilização maior com relação à proteína do leite, a caseína, e a pessoa produz mais muco quando consome essa proteína, não é? Está no leite, está no iogurte, está no queijo. Então, ela acaba ficando com mais secreção, mais muco e mais difícil resolução do resfriado. Então, você pode tentar abster, não é? Se abster dessa proteína, do leite de uma maneira geral, durante essa época, para dar uma melhorada. Lembra que eu estou aqui no canal, uma playlist de leites vegetais que você pode usar no dia a dia, não é? Receitas caseiras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que você tem que evitar ao máximo também, consumir nesse período, é açúcar branco refinado, ou mesmo açúcar demerara, açúcar mascavo, qualquer alimento com alto índice glicêmico que se transforma em açúcar na sua corrente sanguínea. Por exemplo, batata branca, macarrão branco, arroz branco em grande quantidade e sem equilíbrio durante a refeição, porque isso vai fazer com que você tenha um pico de insulina e isso é pró-inflamatório para você e piora mesmo, enfim, o desenvolver da gripe, do resfriado. Inclusive, o açúcar, ele é, mais uma vez, pró-inflamatório e pode piorar a resolução de outras condições de saúde. Então, se você puder se abster de consumir açúcar, alimentos que viram açúcar muito rapidamente, vai ser melhor para você também. É muito importante também você tentar evitar ter uma alimentação não equilibrada nesse período. Tem gente que fica resfriado e fica com vontade de comer pizza, fica querendo comer salgadinho, brigadeiro, fala assim, ah, eu estou doente, vou comer uma coisinha que eu gosto de sorvete. Então não é o momento para isso, pelo contrário, é o momento para você focar mais nos alimentos naturais e consumir o máximo possível da alimentação fresca, porque aí você vai consumir não só as calorias que você precisa, mas principalmente vitaminas, minerais, antioxidantes, que são importantes para o sistema imunológico mesmo, não é, para a nossa imunidade de uma maneira mais ampla e para a resolução dos resfriados. Então, ai, Patrícia, estou muito cansado, não tenho muita força de ficar na cozinha, cozinhando, já tive que trabalhar, fiquei cansado. Faz uma sopa e aí você pode consumir essa sopa 1 ou 2 dias, já fica ali pronto para você esquentar, congela, você pode descongelar. Uma alimentação mais nutritiva e variada vai ser melhor para você. Lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre tudo sobre imunidade, com dicas de alimentação, estilo de vida e vou deixar aqui embaixo na descrição também. Para evitar pegar a gripe, tem 3 coisas que você pode fazer que são importantes. O primeiro delas é essa alimentação equilibrada ao longo do ano, não é? Não só na época de gripe, mas se você tem uma alimentação variada e equilibrada ao longo do ano, você vai estar mais bem nutrido, com o seu sistema imunológico funcionando melhor, então vai ser um ponto positivo para você. A segunda coisa é você dormir bem regularmente. A gente sabe que o sono está muito relacionado ao sistema imunológico também e pessoas que dormem pouco ou dormem mal podem ter mais chances de ficar resfriadas sim e ter piora, não é? Na evolução desse resfriado, ficarem mais dias resfriados. A terceira coisa que você deve sempre fazer é lavar as mãos com frequência. Principalmente se você trabalha fora de casa, se você, enfim, não é? Toca muito nas coisas na rua, porque a gente sabe que a gripe, obviamente, pode ser transferida... Transmitida por gotículas, não é? De pessoa que espirrou, falou perto de você, mas também essas gotículas podem contaminar, não é? O celular, podem contaminar a caneta que você pegou de alguém. Então, é importante você manter aquele hábito de higienizar as mãos com frequência. Lembre-se de dar uma olhada na minha playlist, então, que eu falei que tem dicas bem legais que você vai gostar. E me conta o que você faz aí quando você fica respirado para tentar minimizar isso, fazer com que ele seja resolvido mais rápido. Eu vou adorar o seu comentário. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.